Quem tem consciência para ter coragem Quem tem a força de saber que existe E no centro da própria engrenagem Inventa a contramola que existe Quem não vacila mesmo derrotado Quem já perdido nunca desespera Envolta em tempestade decepado Entre os dentes segura a primavera Que não vacila mesmo derrotado Vacila mesmo derrotado Quem já perdido nunca desespera Envolta em tempestade decepado Entre os dentes segura a primavera Que não vacila mesmo derrotado Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal